A nossa amiga Zenália, lá de Arraial da Ajuda, em Porto Seguro, que nós moramos lá três anos e cinco meses e convivemos, ela tem azia, queimação, quando ela come coisas pesadas, como farinha, uma alimentação mais pesada. Pimenta. Uma alimentação mais pesada exige mais suco gástrico, exige mais substâncias para dissolver aquele alimento no estômago. Então, isso vai levar a uma... essa questão de azia e queimação. E também, aquilo demora mais tempo a digestão. Então, é um... e outra coisa, quando a pessoa começou a ter esse processo, há anos atrás, não sei se alguém já teve, né, eu já conheci pessoas que tinham um pelinho embaixo do queixo. Uma pessoa que fez tratamento comigo, ela tinha um pelo, ela arrancava o pelo, aquele pelo nascia novamente. Depois de alguns meses praticando os exercícios, aquele pelo parou de nascer. Ele já não nascia mais naquele local. A relação disso, o que é? Uma pessoa que tem... começou a nascer um pelo, ela começou a ter algum problema digestivo, ela começou a ter problemas respiratórios, aquela pessoa que por um determinado problema, ela tem crise de asma. Um determinado fato ou uma determinada postura corporal levou a uma certa alteração na coluna, na postura, no sistema nervoso e alterou a programação do cérebro para o corpo daquela pessoa. Então, se é aquele alimento, toda vez que a pessoa come aquele alimento, o cérebro identifica que aquele alimento, ele predispõe a desencadear certas reações no corpo. Um outro comparativo é a gestante. A mulher, quando ela está no período da gestação, a grávida, e ela lembra de uma certa comida. Ela pede para... porque ela quer comer uma coisa que ela não come há muito tempo. Quando você ingere um alimento, esse alimento, ele tem cor, cheiro, consistência, sabor. Ele tem toda uma... a forma dele, tudo. Então, quando você come aquele alimento, todos esses sentidos que nós temos, a visão, a audição, visão, no caso, o olfato, o paladar, então, tudo que os sentidos levam de informação daquele alimento para o cérebro, e mais o que esse alimento contém, o cérebro identifica que aquele alimento, que é daquele jeito, tem aquele sabor, tem aquela consistência, ele tem aqueles nutrientes. Então, quando o alimento, ele é ingerido, o cérebro registra. E quando o organismo tem falta de uma certa substância, de um certo nutriente que tem naquele alimento, vem a lembrança daquele alimento. O cérebro pede para você comer aquilo. Então, a gestante tem muito disso. E também, a pessoa, quando ela, por algum... algo que aconteceu, um dia que ela comeu aquele alimento, que era mais pesado, e teve, porque ela estava com algum problema emocional, com alguma coisa que fez ela ter azia, azia, no momento que ela comer aquilo, o cérebro identifica. Esse alimento já causou azia um dia. O que você tem que fazer? E a zenália é uma pessoa que ela tinha dores demais, ela tem um deslocamento na coluna lombar, um escorregamento de vértebra na região lombar, porque eu vi os raios-x dela. L4, L5, tem deslocamento. Então, ela tinha muita dor. E esses dias ela mandou mensagem, que ela está se dedicando aos exercícios e está melhorando bastante. Então, zenália é uma pessoa que já tem comprometimento na coluna. E, com esse comprometimento da coluna, compromete também funcionamento dos órgãos internos do abdômen. Vai comprometer no funcionamento geral do organismo. Então, ela tem uma predisposição para isso. Aí, quando ela come aquele alimento, vai gerar isso. A partir do momento que a zenália melhorar, força da musculatura, a coluna dela for melhorando e for mudando a programação do cérebro de controle do corpo, daqui a alguns anos, ela vai poder comer essas comidas pesadas e não vai ter mais a questão da azia e queimação. Eu já passei por isso a questão do glúten. Eu não tinha, depois, durante um certo período, era comer pão e estufava o estômago. E hoje, eu já não tenho isso. Por quê? Hoje eu consigo comer pão e não me estufa mais. E eu já tive casos de pacientes que tinham protrusão discal na coluna cervical, em dois pontos, que não podiam comer nada com trigo. À medida que foi diminuindo as dores na cervical, que foi melhorando isso, que melhorou medula, a pessoa chegou um dia na clínica e falou, eu estou conseguindo comer pão, biscoito, bolacha, e não está tendo mais reação, que era como uma reação alérgica, uma intolerância ao glúten. Que não era uma intolerância ao glúten, era uma alteração de metabolismo causado por causa da coluna, por causa da medula, do sistema nervoso, que alterava o metabolismo dela. Então, a absorção dos nutrientes, dos alimentos, o processamento disso no fígado, se tem uma desorganização do sistema nervoso e de mau funcionamento dos órgãos, vai gerar uma intolerância. A partir do momento que você corrige isso, você já não tem mais a intolerância. O verde o nosso organismo dos órgãos dos órgãos dos órgãos dos órgãos dos órgãos do trovador. I Chaos anlam